Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui Estamos trazendo um relançamento no Simamoto A ADV da Galgin Store 500 Coloca a imagem aí produção Dois pedidos, compartilhar o vídeo com o amigo Deixar o like caso goste do vídeo Por que é um relançamento? Essa motocicleta já foi apresentada Num salão passado na Itália Por isso que eu potei que é um relançamento Vamos começar a falar do motor dessa motocicleta Um motor de 486 cm³ Um 4 tempo, um 2 cilindros paralelo Um DOHC com 4 válvulas por cilindro Por refrigeração líquida Despertando 48 cv a 8.500 rpm 43 Nm a 6.750 rpm Uma caixa de câmbio de 6 velocidades Embreagem deslizante assistida Completa o conjunto mecânico dessa motocicleta Os projetistas dessa motocicleta Foram muito felizes em trazer inúmeros elementos De motocicleta de rali para essa moto Vemos uma torre bem elevada Vemos faróis auxiliares Vamos começar a falar alguns dados Suspensão dianteira invertida Traseira monoshop Rodas de raiada Freio a disco com ABS e PCS Em ambas as rodas Aí está o frontal Moto full LED Seta farol DRL e farol auxiliares em LED Vemos protetor de punho E o farol lembra como se fosse uma bússola Existem dois nomes O nome Galgin e o nome Brista Porque a Galgin fabrica inúmeras motocicletas para vista Aí vemos um painelzinho para off-road Essa motocicleta Eu não entendo porque a Galgin já não colocou à venda essa moto Vemos aí um para-brisa elevado na torre Por trás do para-brisa Um painelzinho TFT O que caracteriza a motocicleta de rali O painel bem elevado, bem visível na parte superior O frontal dessa motocicleta é muito bonito A Yamaha já teve uma TNR com esse frontal Vemos também um bagageiro traseiro de fábrica Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal que fortalece Compartilhe o vídeo com um amigo Ainda temos mais novidade para mostrar E do fundo do coração Obrigado por assistir os nossos vídeos